E é isso aí galera, bem vindos ao Dash Dinheiro Digital no nosso podcast, mais uma vez lembrando que o nosso podcast está disponível no iTunes, na loja do Google Play também e é claro no SoundCloud para você baixar o arquivo em formato MP3 e colocar escutando aí no caminho do seu trabalho. Não se esqueça de curtir a nossa página no YouTube, seguir e compartilhar os nossos vídeos também, clica lá no sininho, isso sempre ajuda a vida dos nossos pobres youtubers e é claro estamos presentes também no Twitter e no Instagram. Hoje vamos falar sobre um assunto aqui bem polêmico, dois dias atrás nós recebemos informações em todas as mídias sociais sobre o hack da Atlas Quantum, onde mais de 260 mil contas foram expostas com informações sensitivas. E é claro para conversar com a gente aqui hoje, ele que já é freguês da casa aqui, o Diego Nunes, ele que é o desenvolvedor e também proprietário do site de pagamento Global Money Trading. Tudo bem? Diego, bem vindo. E aí Rodrigo, pessoal, prazer estar aqui de novo falando com você, falando de um assunto um pouquinho mais delicado hoje, mas sempre legal estar aqui conversando com todo mundo. Deixa eu falar de novo que eu falei Global Money Trading, não, é GlobalMoneyTrading.com.br que é o site do Diego. Vamos lá, Diego, vamos conversar aqui então sobre o que aconteceu com a Atlas Quantum, né? E eu quero deixar bem claro para o pessoal que eu vou dar a minha dica, o porquê que os meus dados da Atlas Quantum não foram expostos ao público, né? Eu fiz uma coisa muito interessante que agora com esse hack eu não fui afetado, única e simplesmente porque eu não tinha uma conta lá, né? Começa bem simples assim, porque como eu já falei, você só é dono do seu Bitcoin se ele está na sua carteira, né? Nós já gravamos um podcast junto onde o tema era exchange não é carteira, né? Você pode comprar, a melhor dica que eu dou é você compra o seu Bitcoin, seu Dash, o seu Dogecoin, seja lá o que for, põe na sua carteira, ele é seu. Se você manda para alguém, ele passa a ser dessa outra pessoa, não importa se essa pessoa vai te devolver ou vai investir ou seja lá o que for. E o que aconteceu com a Atlas Quantum aí, 264 mil contas foram expostas com RG, nome, telefone, whatsapp, nome completo, CPF, CNPJ, inclusive foi até notícia aqui no site internacional CCN com o vídeo do Edilson, do Investimentos Digitais falando. Diego, vamos conversar então um pouquinho sobre o que deu errado numa plataforma como essa e 264 mil pessoas foram expostas. É assim, inicialmente eu acho que a gente ainda não tem certeza exatamente do que aconteceu com a Atlas também, já divulgou duas comunicadas, mas ainda não falou em detalhes, talvez nem eles saibam ainda em detalhes o que aconteceu. Esse forense de acidente técnico é uma coisa complicada mesmo de se fazer, depende muito de como a infraestrutura está configurada. Então assim, inicialmente a gente não sabe direito o que aconteceu, se foi um hack, se foi um vazamento de dados interno, talvez algum funcionário, alguma coisa assim, às vezes até uma falha, para que eles foram lidar com os dados, eles tenham exportado os dados, eles foram enviar para algum lugar e alguém errou, clicou no botão errado, pode ter sido muita coisa. O fato é que realmente foram expostos vários dados importantes, principalmente num mundo em que existe tanto phishing, né, esses e-mails que te enganam, mensagem, ligação. Então o maior risco desses dados, que pelo menos a lista que está circulando, não tem senhas, a gente não sabe se tiveram acesso às senhas e não divulgaram ou se não tiveram acesso às senhas, mas mesmo que não tenham tido acesso às senhas, ainda assim é uma coisa muito grave, porque provavelmente primeiro todo mundo vai ficar recebendo e-mail spam para sempre agora, e depois as pessoas, principalmente quem tem mais fundos lá, a gente vai ficar recebendo e-mail tentando enganar elas para clicar num linkzinho, para roubar a informação, para completar o ataque em si, né. Esse primeiro talvez tenha sido só o vazamento dos dados e a partir daí os hackers certamente vão tentar, mesmo que a pessoa que vazou esses dados não seja ansiosa ou não tenha intenção de roubar os fundos de alguém, agora que está por aí certamente pessoas mal intencionadas e que vão tentar roubar os fundos, vão fazer aí, vão enviar e-mail, vão enviar SMS, vão tentar interceptar seu número de telefone, isso é um problema enorme. É, porque realmente eu já conversei com um dos youtubers aí que é parte do nosso grupo dos criptotubers, o cara estava com o nome dele lá, um dos primeiros da lista, e o cara já está recebendo mais de 300 e-mails aí do pessoal, dos próprios grupos dele, falando, pô, você é cheio da grana, hein, você está cheio de bitcoin, não sei o que lá, viu seu nome lá, seu telefone, seu CPF, ou seja, isso pode até trazer um risco de segurança para a pessoa, porque está o nome completo lá, de alguém tentar forjar ou inclusive simular um sequestro, simular, ou até de verdade mesmo, pedindo resgate em bitcoin, sabendo que o cara tem aquela quantia específica de bitcoins, porque ocorreu desse hack aí. Como é que o usuário hoje pode se proteger? É possível ele abrir um processo legal contra a plataforma hoje? Então, muita gente tem falado sobre tentar isso, assim, nada vai fazer os seus dados saírem na internet, agora que já aconteceu, o primeiro passo é tentar se precaver contra os possíveis ataques que vão tentar fazer, e depois pensar nas medidas legais, porque não volta, né, isso aí, independente de você conseguir processar ou não, eu acho, se eu tivesse uma quantia específica lá, meu nome saísse na lista, eu provavelmente procuraria um advogado e tentaria ver o que se pode fazer realmente, mas mesmo que você processe e ganhe um processo, o seu nome está lá, então, independente disso, estão falando sobre ação coletiva e tudo mais, teria um pouco mais de força, depende de muita coisa, certamente, legalmente, isso é um problema para a Atlas, se você vai conseguir ganhar um processo ou não é outra história, mas certamente isso é uma brecha nos termos de uso e tudo mais, então, você consegue, assim, você tem um caso para processar, aí depende muito de como vai ser a argumentação, o que você vai pedir para ganhar, mas eu acho que o ponto principal aqui, o foco é mitigar os riscos que você fica exposto a partir do momento que suas informações são divulgadas, né, a questão do processo é aquilo, você pode ganhar lá, que ganha uma ação, ganha, sei lá, quantos mil reais, seus dados estão lá, independente disso, então, não tem como um processo legal impedir as consequências que vão acontecer daqui para frente, você pode tentar uma compensação financeira, aí é o cara, mas, acho que o princípio é em como se proteger, se prevenir para isso, não estar vulnerável a um problemão desses, e depois como se proteger uma vez que isso aconteceu, né. É, e o interessante é que, assim, eu acabei nunca divulgando a Atlas, primeiro, porque eles não lidavam com Dash, até conversei com o pessoal em alguns eventos que eu conheci, e segundo, porque não que eu era suspeito dessa plataforma em si, mas eu sou suspeito de qualquer plataforma aonde você tem que mandar o seu dinheiro para eles, né, a partir do momento que você manda o seu dinheiro para eles com promessas de retorno, você está correndo um risco muito grande, é que eu já falei para as pessoas, o Bitcoin, o Dash, o Ethereum, ele só é seu se está na sua carteira, se não está na sua carteira, está na carteira de alguém. O que nós temos que deixar bem claro também é que, de acordo com a Atlas, ninguém perdeu os seus fundos, eu acho que para você sacar no momento está congelado, porque eles vão ter que fazer uma verificação de usuário por usuário, que vai gerar um trabalho muito grande para a plataforma, né, para verificar todos, ou que pode existir oportunistas agora tentando se passar pelo próprio usuário, já que tem todas essas informações, né, e tentar resgatar os fundos das pessoas que estão lá, ou seja, isso, e não é a primeira vez que isso acontece numa plataforma de investimento como essa, e não vai ser a última vez que isso acontece. O que a gente pode falar para o usuário em relacionamento ao investimento? Qual que é a melhor forma de você ter como opção de não usar plataformas como essas para fazer o que o seu dinheiro renda? Primeiro, legal o seu comentário disso, que os saques estão congelados, né, que essa coisa que o dinheiro não é seu. Uma coisa que a gente, no mundo de cripto, fala muito, é que como o sistema financeiro tradicional te torna refém, e faz com que o dinheiro não seja seu, é exatamente isso que está ficando óbvio agora, né, você vê que as pessoas estão com os fundos congelados lá, não conseguem sacar, é exatamente o que pode acontecer, o risco que ocorre no sistema financeiro tradicional. Então, mostra bem o quanto esse tipo de plataforma, na qual você tem que mandar os seus fundos para ela, não saem do modelo tradicional, né, voltam atrás, na verdade, das inovações que a gente teve com as criptomoedas. Agora, do ponto de vista do que as pessoas podem fazer, se prevenir, como investir, o ideal, claro, é sempre que você estude e você faça o seu investimento, você assuma os seus riscos e tudo mais, né, é sempre a melhor saída. Nem todo mundo vai ter tempo, vai ter, sei lá, habilidade nessa área específica para poder lidar com isso. Então, as pessoas procuram outras opções. Até existem algumas alternativas, está saindo muita coisa, né, em relação à exchange descentralizada, algumas outras opções que você não precisa enviar os seus fundos para um terceiro, para uma custódia, para que você possa fazer operações com eles. mas, no ponto de vista de investimento, se você está procurando alguém que vá investir as suas criptomoedas para te dar um retorno, não há alternativa senão enviar os fundos, que a pessoa precisa de controle daqueles fundos. Então, o que eu recomendo sempre, o que eu acho que é o ideal, é que a pessoa estude e procure fazer os próprios investimentos dela, com as criptomoedas dela, evitar ao máximo guardar, né, principalmente, é claro que, enquanto você está fazendo um trade, alguma coisa, suas moedas vão estar em uma plataforma, enquanto a gente ainda não tem as opções descentralizadas com grande valor. Mas, sempre retirar, depois você termina de utilizar aquilo e, ao máximo possível, manter os seus fundos sempre com você, porque é exatamente isso, quando eles não estão com você, eles não são seus. Enquanto está em custódia de alguém, você está contando com a honestidade, a vontade daquela pessoa e pode acontecer mil coisas, né, e eu, todo mundo, já pronunciei algumas vezes na internet, na comunidade, eu não sou uma pessoa simpática também ao modelo da Atlas, também acho que eles não são transparentes bastante, os riscos associados a isso, mas, independente disso, é uma questão que a pessoa precisa saber muito bem para onde ela está enviando, com o que ela está lidando e os riscos que ela está assumindo, uma vez que ela envia os fundos para lá, né. Então, o ideal é que você estude, procure, é um mercado que te dá essa possibilidade, né, de manusear diretamente o seu cliente do mercado tradicional, que você tem uma bolsa centralizada, que, normalmente, você precisa de um broker. No mundo da script, você não precisa de nada disso, você é o seu próprio operador dos seus fundos. Então, é sempre a recomendação mais conservadora do ponto de vista de segurança, mas a mais óbvia é que você opere os seus próprios fundos o tempo todo. É, nessa que eu gosto também sempre de falar do modelo de Masternode, do Dash ou de qualquer outra criptomoeda como forma de investimento, porque, a partir do momento que você tem uma quantidade alta de criptomoedas, ao invés de você deixá-las lá parada, com o sistema de Masternode, onde você passa a receber recompensas, né, prêmios da rede por ter uma participação majoritária dentro da rede, porém que as pessoas têm que entender que a segurança que o Masternode te traz é que você está com os seus dashes, com as suas criptomoedas, durante todo o tempo. Em momento algum, o Masternode tem que mandar as criptomoedas dele para a carteira de alguém. Muito pelo contrário, você tendo na sua carteira, a única coisa que você precisa para ativar o Masternode é o ID da transação daquela carteira, dizendo que você tem mil moedas, ou outras, como o Smart Cash, Cripto Real, tem outras quantidades. Mas, a partir do momento que você prova que você tem mil moedas ali, você só precisa contratar um sistema de servidor aí, que custa 100, 200 reais aí por mês, sei lá quanto, para o servidor rodar o Node para você, e você recebe a recompensa. Ou seja, você tem um investimento seu da quantidade das moedas, das mil moedas ali seguras, você é o dono das chaves privadas 100% das suas criptomoedas durante todo o tempo, e você recebe uma recompensa de investimento, que você pode ver como investimento, uma conta poupança, se você, a partir do momento que você tem um Masternode, faz parte e ajuda a contribuir para a rede. Isso é uma forma bem segura de ter, uma vez também, porém, como você uma vez já comentou comigo, você que é trader, na sua mão, mil dashes vale muito mais como trader, porém, não é todo mundo que é trader. Então, para quem sabe o que está fazendo, pode ser um investimento mais viável, mais rentável, você fazer trader. Para mim, que eu não sei trader, para mim, por exemplo, o Masternode é muito mais vantagem. Sim, e vale comentar isso que você falou. Quando eu estou fazendo trading, os meus fundos ficam em plataformas terceiras, eu estou sujeito a plataforma ser hackeada. Mesmo que a pessoa não tenha uma má índole, pode ser uma falha mesmo, uma imperícia ali de alguém que desenvolveu a plataforma, pode ser um bug. E mesmo que não tenha sido proposital, você está sujeito. Então, enquanto eu estou fazendo trade, eu também estou com os meus sujeitos a qualquer gente, qualquer problema. No caso dos Masternodes, você acarrua, né? Eles não vão para uma carteira terceira. Isso é legal de falar que existem vários serviços de Masternode compartilhado que você precisa enviar os seus fundos para terceiros. E o agora, com o Evolution, que está para sair, vai ter um serviço de Masternode compartilhado sem que você precise enviar os Masternodes para terceiro. Eu acho que é uma inovação bem bacana. Acho que, inclusive, nem sei se outra moeda já tem isso. Eu acho que ninguém faz isso ainda. E é mais uma opção totalmente segura para você investir até quantidades menores. Comprar 1000 Dash, você vai poder comprar uma quantidade menor, fazer um pool, juntar um Masternode e receber a recompensa ali proporcional, com um pouquinho a menos, mas sem que você precise enviar para terceiros como é o modelo que você faz de Masternode compartilhado. É, isso é o modelo que mais me chamou a atenção mesmo. E essa do Evolution, de você ter um Masternode compartilhado, se eu não me engano, vai começar com cerca de 25 dashes, que é uma opção genial para você ter 100% do controle das suas criptomoedas sempre e não precisar confiar em terceiros ou em plataforma de terceiros. Estou vendo aqui agora, aqui no meu gerador de caracteres, aqui dos números, tudo verde, o Bitcoin deu uma subida aí agora de 4, 5% nessa última noite, hoje que é terça-feira, 28 de agosto. O Dash deu uma bombada aí, se eu não me engano, de 24, 25%. Ou seja, está todo mundo feliz, mercado em sintomas verdes, respirando um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho de mercado, Diego, como é que está aí as análises em relação aos próximos meses por vir? Todo mundo muito ansioso com as questões das ETFs, o mercado ficou um pouquinho mais otimista com essa notícia de que a SEC vai rever a própria comissão e não o staff da comissão, porque para quem está com ETFs, são essas propostas de fundo de investimento direto com criptomoedas e não, diferente dos mercados futuros, que são só uma especulação sobre o valor, os ETFs efetivamente vão comprar e vender cripto, então tem uma chance muito grande de injetar muito dinheiro e valorizarem bastante. Estão sendo totalmente recusadas aí todas as propostas até hoje. A gente teve algumas dezenas de propostas já, apesar de poucas terem sido famosas, teve a dos irmãos Winklevoss, teve essa última agora, mas além dessas famosas, tiveram várias outras pequenas e estão todas sendo rejeitadas. E o que acontece é que a SEC, a própria comissão da SEC, a comissão oficial, porque ela delega esse trabalho de julgamento às vezes para uma segunda comissão, e o que acontece é que a comissão oficial declarou que deve a recusa de algumas dessas propostas. Ficou otimista? Eu ainda acho que, na verdade, a comissão só atendeu a um apelo dos propositores, eu acho que não foi um movimento iniciado pela própria SEC, então eu não estou tão otimista assim enquanto aceitarem agora, mas de qualquer forma é interessante para o mercado, o mercado ficou um pouquinho mais otimista, e a gente teve agora esse pump todo, todo mundo subiu bastante, o Dash realmente subiu uns 25% no total, ele estava sendo negociado 0.2, 0.20, alguma coisa, hoje a gente já fez 0.26, e continua subindo, o Bitcoin agora deu uma tropeçada, vamos ver como é que ele vai reagir a partir de agora, mas também deu uma subida bem expressiva, então o mercado realmente tem uma retomada essa semana, para os próximos meses a previsão é, como todo mundo é de alta, até o final do ano, talvez até o começo do ano que vem, todo mundo tem uma expectativa de uma retomada um pouco mais forte nos preços, eu também estou de olho, sempre, é sempre bom você ficar acompanhando bem de perto, para quando você está fazendo trade, mas todo mundo vai ser bem cauteloso com esses movimentos muito rápidos do mercado, pode ser um bull trap, que é quando o mercado dá uma subida rápida e logo depois rola um dano, então é sempre bom estar acompanhando, principalmente por um período um pouquinho mais longo, não se empolgar tanto, eu vi agora a Nano, teve uma subida super expressiva, a Nano triplicou de preço, o pessoal enlouqueceu, a gente teve uma procura grande de compra de Nano, é bom todo mundo tendo ficar um pouquinho mais, talvez, conservador em relação a essa compra no meio de uma subida, normalmente uma subida assim acaba sendo seguida de uma correção, então é sempre bom se acompanhar um periodozinho do mercado e não sair com teve uma primeira subida. É isso aí galera, podcast mais um informativo aqui hoje então com o Diego Nunes, ele que é o proprietário desenvolvedor da plataforma de pagamentos Global Money Trading, .com.br Mais uma vez eu sou o Rodrigo Dital no nosso podcast aqui, não se esqueça que estamos disponíveis também no iTunes, Google Play, SoundCloud, clique no vídeo aqui no sininho para curtir, compartilhar e receber as notificações no nosso canal do YouTube, no Twitter e também no Instagram. Eu sou o Rodrigo Dital, Diego, muito obrigado e até a próxima. Um abraço pessoal, até a próxima. Dash Dinheiro Digital tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti